Você se arrependeu? Não, eu não me arrependi. A gente conversou, né, eu e a Camila. A Camila me mandou um áudio de 5 minutos, a diva. Eu ouvi tudo, eu entendo o que ela tá falando. Eu acho que é muito importante a gente aprender, sim, a se preservar. Só que era uma questão que, como eu indiquei, eu ia ficar me sentindo mal. Por quê? Reforma é uma coisa que as pessoas juntam o dinheiro de uma vida toda. E eu não ia me sentir bem comigo mesma se, por exemplo, alguma pessoa, algum seguidor, visse meu apartamento e falasse eu quero uma coisa assim, vou juntar o dinheiro da minha vida inteira porque eu vi o apartamento da Dora. Então, eu resolvi falar porque eu preferi estar com a minha consciência limpa do que, ai, vão me atacar na internet. Vão me atacar na internet. As pessoas gostam de atacar na internet. E eu entendo os lados que eu errei, eu entendo os lados que outras pessoas erraram, mas acho que o importante é você ser responsável com os seus seguidores e responsável com a minha vontade. Eu queria falar e eu falei e eu não me arrependo. E você postou no Twitter um print do seu pai, né, que te avisou. Qual que foi isso? Gente, minha família inteira me avisou. Inteira, inteira. Dora, não faz reforma, meu apartamento é alugado. Dora, não faz reforma, meu apartamento é alugado. Só que eu tava numa animação e tava aquele sentimento, sabe, pandemia, que eu não sabia se eu ia, na vida, ter a oportunidade de viver tempo suficiente pra comprar um apartamento. Eu falei, não, caraca, eu quero viver tudo que eu não vivi. E aí eu vivi, mas é isso. Minha família toda me avisou, sigam o conselho dos seus pais.